A equipe que esculacha, a equipe que destrói A equipe que esculacha, a equipe que destrói A equipe que esculacha, a equipe que destrói Dominando em Pompel, tá ligado os falso boy Isso é criatividade, então copia mané DJ menor, o melhor do som, automotivo E o tamborzão rola, a mulherada gosta E o DJ solta De leste a oeste, concorrência não tem paz Dominando em Pompel, e também em Minas Gerais MC Thales também tá fechada, suco ou falso boy Junto com o DJ menor, pode falar que é nóis Tá ligado em Pompel, quem domina é a gente Os falso boy já tá chegando, como é já saia da frente O patrão é o todinho, onde chega causa tumulto Mulherada vem melando, e não para um minuto O Valmir é o vice, não dá mole pra ninguém O bonde é tipo uma família, invejoso aqui não vem É nóis seu cuzão Aí galera, eu sou MC Thales, eu sou fechadaço com o DJ menor e o falso boy É nóis, é nóis DJ menor, fechadão com a equipe, os falsos boys É nóis, ô palhaço